Olha como tá lindo esse empadão vegano, de carne de casca de banana, palmito e requeijão de inhame, ai meu Deus. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer um empadão vegano maravilhoso, segunda vez que eu vou fazer na minha vida um empadão ainda mais vegano, mas vai ficar gostoso, porque a primeira vez que eu fui ficou uma delícia, que sabor, entendeu? Eu peguei essa receita no canal da Vegana Bacana, que é uma dicona de canal de receitinha vegana maravilhosa aqui no Youtube pra vocês, adoro as receitas dela, mas eu vou fazer umas modificações, vou fazer um recheio, ela fez um recheio de palmito, eu vou fazer um recheio com casca de banana, com a carne de casca de banana, a ragu de casca de banana, que eu já ensinei em um vídeo, vou deixar aqui nos cards, gente, os cards só funcionam, acho, pra quem tá no computador e no celular, vou deixar na descrição também, mas talvez eu coloque também um palmito, porque comprei um palmito pra dar uma agregada, e vou fazer um requeijão de inhame também, vou fazer aquela massa maravilhosa, massa de empadão vegana. Então a primeira coisa que você vai fazer pra fazer a massa podre vegana é pegar alguma gordura vegetal e congelar. O ideal pra fazer a massa podre é fazer com manteiga gelada, mas a gente não vai usar manteiga, eu vou usar azeite. Então a receita vai meia xícara de gordura, e aí eu coloquei, eu misturei azeite com óleo de coco, e aí já coloquei pra congelar, entendeu? E aí já tá ali uns minutinhos congelando, então já tá congeladinho. Então a primeira coisa que você vai começar a fazer é pôr na sua gordura pra congelar, tá bom? E aí agora vai pros ingredientes secos. Então eu começo pegando uma bacia, e aí eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Aí eu vou colocar meia xícara de farinha de aveia, ou farelo de aveia. Ai gente, muito importante, a xícara que eu tô usando, ela é uma xícara pequena. Essa coisa de medida de xícara, tem xícara por aí que é maior. E eu tô usando essa aqui, a clássica brasileirinha, aquela que não quebra nunca, a Marinec. Ela é um pouquinho menor do que a medida de xícara por aí. Então como eu faço uma receita só pra mim mesmo sozinha, de boa eu faço uma receita menorzinha com essa xícara aqui. Mas dá uma olhada nisso, tá pessoal? Pra não errar essa receita aí. Aí agora eu vou colocar uma pitadona generosa de sal. Aí eu vou colocar também um cadinho de cúrcuma que a vegana bacana usa. E aí fica com uma corzinha bonita, acho que vai dar um bom aqui. Aí agora eu vou colocar o azeite congelado, que eu misturei também com um pouquinho de óleo de coco. Mas pra agregar no sabor mesmo, e porque eu tava quase sem azeite aqui em casa já. Com as mãos a gente vai transformar isso numa farofinha. Vai dar uma deschavada nessa aqui, entendeu? Deschavada nessa gordura congelada pra virar uma farofinha com essa farinha. Ai, congelou demais, tá duro, menina? Eu andei usando muito azeite nas minhas receitas, principalmente na lasanha. Menino, tanto de comentário que eu recebi do povo falando quanto de azeite que eu pus. E eu pus mesmo, viu, pessoal? Só assistindo o vídeo depois que eu vi que eu dei exagerada. Por isso que eu tô quase sem azeite aqui na minha casa. Então assim, né, pessoal? Às vezes a gente exagera mesmo. E assim, essa parte do processo de fazer a gordura dar essa espalhada na farinha seca ainda, ainda sem colocar água, faz com que na hora de você dar o ponto na massa, você não fique sovando muito ela e não desenvolva muito o glúten dela. O glúten é aquela proteína que tem na farinha do trigo que deixa a massa mais elástica e tal. E aí você não desenvolvendo o glúten da farinha, ela fica mais aquela massa podre que desmancha na boca, entendeu? Então, por isso que faz essa técnica aqui. E aí agora eu vou começar a colocar água gelada pra dar o ponto de massa. Então, ó, coloquei água no congelador também. Vou pôr aos poucos até dar um ponto de massa aqui. Será que já deu? Aí que massa bonita que ficou, gente! Que gracinha! Depois que a massa formou, tá desgrudando da mão, eu ainda vejo uns pedacinhos de óleo de coco que não dissolveu muito bem, mas daí ele vai derretendo o forno, né? Aí, ó, temos a massinha. Não é um, como eu falei, a minha xícara pequenininha não é uma baita de uma massa que eu vou fazer um empadão menorzinho pra uma pessoa só. Mas se for fazer pra mais gente, dobra aí essa receita que esse negócio aqui, menina, uma delícia, vai rápido. O ideal é cobrir isso aqui com plástico filme. Eu tô sem? Eu vou pôr isso aqui na geladeira, tá? Torcendo pra ele não ressecar muito. Dá uma olhadinha nela aqui com a água. Vou colocar isso aqui na geladeira por uns 20 minutinhos pra ela dar uma descansada, uma fermada. Daí, mais cedo, eu coloquei pra cozinhar dois inhames bem grandões. Cozinhei na pressão mesmo. Aí, ó, pegar o liquidificador, vou descascar esses inhames e vou colocar no liquidificador para fazer um requeijãozinho de inhame, um creminho bem cremoso, bem gostoso. Essa receita eu também peguei com o Vegana Bacana. Vegana Bacana está praticamente patrocinando as receitas desse canal ultimamente. Esse requeijãozinho de inhame, eu estou viciada, é muito gostoso. Geralmente eu faço com levedura nutricional, dá um gostinho de queijo, fica bem gostoso, mas eu tô sem. E eu vou fazer igual, temperar bem, temperadinho, vai ficar uma delícia. Aí põe aqui o inhame cozido no liquidificador. Daí, vou colocar um dente de alho, inteirão, cru. É bastante alho pra essa quantidade, mas vai ficar bem alhudo mesmo. Uma quantidade generosa aí de sal. Uma espirradinha modesta aqui de vinagre. Vou colocar aqui um sachezinho de mostarda, que tava na porta da geladeira, esperando pra ser utilizado. E aí o ideal era colocar azeite, né menina? Mas tô sem, vou colocar o quê? Óleo de girassol aqui. Quantidade assim, as duas, pra ir pra ir de sopa. E vou dar uma espirradinha também de gergelim, que é um temperinho de gergelim já pronto, que é gostoso. E aí eu vou bater isso aqui no liquidificador, e aí se precisar, eu ponho um pouquinho de água só pra ajudar a bater. Dá um joinha nesse vídeo, faz seu favorzão aí pra mim. Só dá um joinha, não custa nada. Ó, esse daqui batendo, eu coloquei um pouquinho de água, porque eu achei que dava mais uma consistência melhor. E me ocorreu de colocar um pouquinho de pasta de amendoim também, que eu acho que dá um saborzinho. É mais do sabor mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui. Aí, né, dá aquela provadinha. Olha, gente, ficou com bastante gosto de mostarda, viu? Talvez um sachezinho de mostarda seja demais. Mas tá gostoso, mas ficou com gosto de mostarda. Só bater mais um pouquinho que tá perfeito. Daí agora é hora de fazer aquele recheão bem maravilhoso. Você pode rechear o que você quiser, né? Tradicional com frango. Então se você quer fazer vegano, dá pra fazer com carne de jaca. Essa versão com palmito, com a carne de casca de banana. Falta a sua imaginação aí. Faz um recheão bem gostoso, bem cremoso, bem... Sabe, grão de bico. Sei lá, se joga. Eu vou usar aqui a carne de casca de banana, que eu já fiz dois, três dias atrás. Isso aqui eu acho que não é suficiente, então eu vou complementar com palmito. Eu comprei um potão de palmito, menina. Não é barato não isso aqui, mas é gostoso, né? Pelo amor de Deus, mas... Ai, não foi tão difícil. Ai, que maravilha. Nesse jeito todo, é com o caldinho do negócio. Agora a gente vai ficar com a roupa molhada pro resto do vídeo. Ai, a brusinha ficou cheirando palmito. Ai, gente, não resisti. Hum, nossa, mano. Por que tão gostoso o palmito? Caralho, velho. Então, ó, a princípio eu vou pegar três palmitos. E a dica é dar uma desfiada nos palmitos com o garfinho, pra ele ficar bem cremosão. Ai, que maravilha, gente. Olha que textura, olha que sabor. Ai, como é maravilhoso o palmito, né? Pelo amor de Deus. Tão gostoso, tão ordinário, né? Quando eu dou uma desfiadinha aqui com carinho nesse palmito, eu vim dar uma desabafada, meninas. Cês viram o negócio do projeto de lei 504 da deputada Marta Costa, do, se não me engano, é PSD, que resolveu fazer um projeto de lei pra ser discutido e votado na LESP em caráter de urgência pra proibir a veiculação de comerciais e propagandas, enfim, peças publicitárias que tenham alusão à diversidade sexual direcionadas à criança e ao adolescente. Ela alega que o uso desse tipo de divulgação traria desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer práticas não adequadas. Eu acho, sim, importante proteger crianças e adolescentes à exposição a sexo, drogas, violência, que é, inclusive, a proposta de emenda a esse projeto de lei da minha deputada do PSOL, Erika Malunguinho, maravilhosa, eleita que eu botei, ah, é um orgulho. E aí ela propõe fazer uma emenda nesse projeto de lei, tirando esse caráter extremamente discriminatório com a comunidade LGBT. Porque o problema maior desse projeto de lei é que a forma como ele tá escrito é extremamente discriminatório com a comunidade LGBT, e, assim, ela ainda coloca em caráter de urgência. No meio da pandemia, tá morrendo quase 3 mil pessoas por dia por falta de administração pública adequada. Será que isso é a urgência do momento? Teoricamente, tá sendo votado hoje e o vídeo sai no sábado, hoje, terça-feira, que eu tô gravando. Então, assim, eu tenho muita esperança de que vai ser vetado esse projeto de lei com a ferramenta de discriminação legal à comunidade LGBTQIAP+, da qual eu faço parte, né, gente? Se essa mulher passar esse projeto de lei, vai ser um absurdo, mas, assim, a gente não vai ficar quieto, dona Marta Costa, a gente não vai voltar pro armário. Não tem a mínima condição da sociedade civil, público, povo LGBTQIAP+, desse Brasilzão de meu Deus, voltar pros armários. Claro que uma vez que a gente experimenta o gostinho de ser quem a gente é de verdade, a gente não quer saber de outra vida, não. A maioria das pessoas LGBTs adultas viveu uma vida inteira, sofreu uma vida inteira por conta disso. Gente, a falta de representatividade, de diversidade, de performatividade, não é só sobre preferência sexual. Eu sou bi, pan, sexual, mas não é sobre sexual. Inclusive, minha filha, tô há um ano já de celibato, entendeu? Não é sobre isso. É sobre quem eu sou, é sobre com quem eu me identifico, é sobre identidade. Eu sei quem eu sou, é sobre as pessoas serem quem elas são. E aí a gente não ter representatividade dessas diversidades, ainda mais para crianças e adolescentes. E, assim, uma representatividade, obviamente, adequada à faixa Itália, né? Porque, assim, a coisa que a gente mais vê na televisão, na mídia, nos comerciais, nas novelas, nas séries, casaiszinhos românticos ali entre adolescentes que são héteros. Se a gente procura uma representatividade de ali uma história de um romântico adolescente, LGBTQIA+, a gente quase que não encontra, né? E aí, quando encontra, chama de filme de temática LGBT. Não pode ser só um filme. E aí, o que acontece? A gente fica achando que a gente é esquisito. A gente cresce nutrindo uma autodiscriminação. A gente acha que aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, se interessa e quer expressar, não faz parte do mundo, porque não tá ali representado. E aí, isso gera na gente muitos problemas psicológicos e emocionais muito maiores do que os problemas que ela acha que vai gerar na família tradicional brasileira. Enquanto bissexual, a minha vivência não foi fácil. Justamente por eu ser bissexual, eu vivi anos e anos da minha vida anulando sentimentos e quem eu era pra tentar me encaixar nesse padrão da normatividade hétero que eu fui doutrinada a acreditar que era a única forma possível de existir. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu usava umas roupas super ditas masculinas, sabe? Que era meu estilão, sempre foi. Usava minhas cabretas de banda, minhas calças largonas, meus tenão largão. Minha referência era vocalista do P.O.D., que era uma banda, sabe? E aí, teve uma vez, num carnaval, que eu fui perseguida por um grupo de outras crianças com aquelas coisas de espuma, correndo atrás de mim, me xingando de sapatão perguntando se é homem, se é mulher, se é homem, se é mulher. E aí, me alcançaram e assim, acabaram com a lata de espuma de cima de mim e eu virei assim, só espuma. Um grande trauma na minha vida isso, né? Tipo, porque eu tava ali no começo da adolescência, começando a me entender começando a possibilitar me expressar e a partir desse evento eu comecei a adequar o meu jeitão pra caber melhor nessas caixinhas da heteronormatividade. E anulando por um período longo da minha vida, a Luísa, que eu era, acontece que esse tipo de discriminação, ainda mais quando ela é institucionalizada, ela causa muito mais dano emocional às pessoas do que qualquer outra coisa. Agora, vocês imaginam se essas crianças que fizeram isso comigo tivessem tido acesso a mais representatividade de outras crianças com diversidades de performatividade, de expressões. Elas iam compreender que o meu jeitão era o meu jeitão e não ia precisar fazer um bullying violento comigo pra criar esse trauma na minha cabeça, que haja terapia pra conseguir destraumatizar isso, sabe, gente? É sobre educar as crianças que ser LGBT é normal. Aí eu ia voltar pra panela, mas isso aqui já tá super temperadíssimo, então não precisa, vou só misturar esse resto de carne de casca de banana com esse maravilhoso palmito desfiado, porque isso aqui ainda vai pro forno, mas na sua casa faz um refogadão de cebola, tomate, alho, bota uma cenourinha, um pimentãozinho, pra fazer aquele refogadão bem gostoso. Ai, que maravilha, gente, de recheio, de empadão. Salsinha congeladinha mesmo, já ficadinha. Acho que a salsinha aqui vai dar um charme, todo um brilho especial. Então agora já passou, acho que meia hora, que a massa ficou ali descansando, ela já tá mais firminha, mais trabalhável. E aí eu vou dividir ela em duas partes, uma parte um pouco maior e uma um pouco menor, pra fazer a parte de baixo da torta e a parte de cima da torta. Pronto, parte de baixo, parte de cima. Aí eu vou usar uma frigideira, essa aqui, aquelas de chumbo, que dá pra ir no forno, mas dá pra usar qualquer travessa que dê pra ir no forno pra fazer isso. Então, agora eu vou montar a torta. Essa parte de montar a torta é uma parte que eu não tenho habilidade, tá, pessoal? E vou modelando a massa, até cobrir toda essa travessa aqui. Falei que não era meu forte essa parte. Com medo de não dar o tamanho. Não, mas vai dar sim. Vai dar... Opa, se vai dar... Ai, gente, tô com uma cara de que não vai dar. Ai, meu Deus. Paciência e amor no coração. Fede que vai dar certo. Ó, pessoal, indo devagar, com carinho e amor no coração, dá certo. Tem que subir a bordinha bem, pra poder encaixar a parte de cima também. Aí eu vou furar com garfinho, pra não dar bolha embaixo, na hora que tiver assando. A vegana bacana indica, dá uma polvilhadinha assim, ó, com a farinhazinha. Vou usar aqui de rosca. Pro recheio não umedecer muito a massa embaixo e aí ela não ficar muito molhadona. Achei essa dica sensacional. Já antes de acabar aqui, já pré-aquece esse forno aí. Eu tenho que fazer no forno pré-aquecido. Eu sempre quase esqueço de pré-aquecer o forno, mas em geral eu lembro. Tá, e agora eu vou colocar o recheio maravilhoso. Olha esse recheião, belíssimo. Dá aquela espalhadinha, dá aquela alisadinha gostosa. Foi até pouco recheio, podia ter até mais. Olha, gente, como foi pouco recheio, vou colocar mais uma camada de palmito. Nossa, isso aqui vai ficar muito bom. Pelo amor de Deus. E aí, por último, eu vou vir com o nosso requeijãozinho de inhame. Maravilhoso também, temperadíssimo. Maravilhoso também, dando toda aquela cremosidade. Não cheguei a usar todo o requeijão, não. Sobrou requeijão, tá, gente? Aí agora eu tenho que colocar a massa pra tampar isso aqui. E assim, a vega era bacana, maravilhosa. Ela pegou duas folhas de papel manteiga, aí pôs a massa, abriu com rolo de massa. Gente, eu não tenho nada disso na minha casa. Aí o povo fala, não, faz com a garrafa. Não quero. Ah, eu vou abrir do jeitão que eu abri da última vez, que ficou bom. Ficou meio ruim, mas ficou bom. Fazer um trabalho bem ruim, assim, ó. Ficando aquela modelada, meio tosca. Queria fazer igual pro faiolo, que dá uma girada. Um dia, pessoal, um dia eu vou chegar lá no nível de ter um papel manteiga aqui na minha casa. Mas não vai ser dessa vez. Ó, funciona, entendeu? Não fica muito bom. Mas também não fica tão ruim, não. Porque o que importa aqui não é a aparência. O que importa aqui é o sabor. A primeira camada aqui, olha só que maravilha. Aí vamos com cuidado. Faço confiança tentando juntar essas bordinhas. Acho que rolou, hein? Mas não vou cantar vitória ainda, tem a segunda parte. Ó, vamos para a segunda parte. Ah, ficou bom. Ah, deu certo a gambiarra dela. Aí eu venho só ajeitando aqui com delicadeza. Brudando as massinhas aqui. Torcendo pra não abrir. Isso aqui também pra fazer um buraquinho abrir e ficar escapando o recheio pra fora no forno. É, dois palitos, né? Mas vai ficar bom igual se fizer isso. Eu queria fazer uma beiradinha bonitinha. Pelo menos a beiradinha. Tentar vir aqui com garfinho, será? Ai, não gostei. Vim com garfinho, daí vou dobrar ela toda. Aí, ó, vou vir com meu dedinho de lado. Dando só uma aprensadinha, assim, só pra fazer uma... Ah, uma bordinha arrendada, sabe? Ai, gente, tô tentando fazer alguma coisa bonita aqui. Tá bom, vai, tá bom. Aí pra dar uma decoradinha, vou jogar aqui um pouquinho de gergelim preto para fins estéticos. Dar uma disfarçada aqui no trabalho meio mal feito. Vou jogar também uma sementinha de linhaça. Aí já agrega um outro valor aqui, né? Uma achatadinha só pra eles colarem. E aí eu vou colocar isso aqui no forno. Então eu vou colocar no forno pra aquecida a 200 graus, que é forno mais baixinho, por 30 minutos, mas fica de olho, né? Aquela coisa, tem que ficar de olho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque assim, se você ainda não for inscrito, tá na hora de se inscrever de graça. É maravilhoso, é gostosinho, é uma ótima influência. Se inscreve, queridinha. Gente, ficou pronto. Ficou exatamente meia hora no forno. Tá perfeita. Eu vou só esperar dar uma esfriadinha. Vai demorar um pouquinho, porque essa frigideira de bronze aqui, ela fica muito quente. Tá, tipo, muito quente isso aqui. Mas eu vou esperar dar uma esfriadinha pra cortar o pedacinho. Ó, que linda, gente. É orgulho que eu tô sentindo agora. Consegui esperar 10 minutos esfriar. Não foi tempo suficiente. Isso aqui ainda tá quente. Mas, ai, eu vou cortar. Tô, ai, eu quero cortar logo. Saia direitinho. Ai, não saiu tão direitinho, mas... Ai, meu Deus, olha isso! Gente, olha pra isso. Assim, só não saiu perfeito, porque foi o primeiro pedaço. Olha esse recheião maravilhoso. Olha como tá lindo esse empadão vegano. De carne de casca de banana, palmito e requeijão de inhame. Ai, meu Deus. Olha pra isso. Olha isso. Que coisa mais linda. Aí a gente dá um orgulho. Agora eu vou provar. Ah, ver se tá bom. Deve estar muito bom. Esse recheio desfiadinho. Ai, gente, sério. Nossa, tá perfeito, impecável. Essa massa fica perfeitinha. Maravilhosa. E ela fica com aquele gostinho de azeite. Eu coloquei também óleo de coco. Então dá um saborzinho especial. Achei um creme. E o recheio também tá puro creme, né? Saborosíssimo. Que eu dei uma caprichada boa na minha carninha de casca de banana. E palmito, que sabor, né? E esse creminho também de inhame. Nossa, que sabor. Hum. Gente, faz na sua casa. Não é tão difícil, não dá tão trabalho. Não dá um trabalho, mas atividade prazerosa, hein? Nossa, vale muito a pena o sabor que fica. Pelo amor de Deus. E é uma receita muito boa. Vou deixar aqui na descrição também o canal da Vegana Bacana. Pra vocês lá conhecerem o trabalho dela, né? Já que eu tô fazendo tanta receita dela por aqui. Porque são muito boas mesmo. E, gente, façam a casa de vocês. Maravilhoso, sabe? Hum. Incrível. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que a senhora faça aí essa receita na sua casa, tá bom? Se fizer e resolver postar nas internets, me marca. Marca a Vegana Bacana também. Eu vou ficar de olho, gente. Olhos abertos. Olhos espertos. Pra esses retrocessos absurdos que o povo tá tentando enfiar a goela abaixo da gente, né? Não vamos deixar essas coisas acontecerem, não, pessoal. Vamos ficar espertos. Então é isso. Um beijo, querida. Um beijo, 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 um